Senhores acadêmicos, senhoras e senhores, amigos da Academia Brasileira de Letras, mas, em termos de cultura, fazendo-se no cotidiano comunitário brasileiro, ele tem perfil de instituição. Costumava estar, tradicionalmente, nas esquinas das cidades brasileiras, nas esquinas da vida brasileira. Mais tarde, ele ampliou os seus domínios por variados espaços urbanos e, notadamente, suburbanos. Parece que adquiriu uma certa especificidade nos espaços da cultura carioca, mas isso quem vai dizer são os nossos especialistas. Por várias vezes, ele costuma assumir galas de sofisticação e até de clube privê. Quem frequenta determinados espaços dessa natureza em Ipanema e Copacabana já deve ter sofrido de sabor de não poder frequentá-lo. Conta com a fidelidade de um grande número de adeptos, mas, nas sextas-feiras, alcança índices de audiência altíssimos, capazes de rivalizar com as telenovelas mais mobilizadoras. Com elas e com o futebol. A propósito, já mantém há algum tempo um pacto de convivência pacífica e grata, com a instalação de aparelhos que conciliam as oposições. É palco de tragédias, de comédias, de pequenos e grandes momentos. Para alguns, é um estranho sindicato de sócios da mesma dor, é o refúgio barato dos fracassados do amor, como cantou Noranei, e outros o entendem, como na voz de Nelson Gonçalves, como a sucursal de um lar que atualmente não existe. Há quem faça dele o escritório em que o garçom é o funcionário por excelência, como no samba de Noel. Mas, para o seu grande público, é um reduto de alegria, e, mais que tudo, um templo de convívio, e, especialmente, de conversa. De conversa, de conversa jogada fora, mas uma conversa que, de fora, penetra dentro e fundo. E, desde sempre, tem uma relação estreita com intelectuais e artistas. É fonte riquíssima de matéria para os cronistas, inspiração de poetas e compositores, elo de aproximação de genialidades. Com um certo encontro que se deu num certo espaço próximo a esta casa. Senhoras e senhores, já devem ter percebido que ele é o Botequim, que atende também, pelo nome de Bar e Boteco, um estabelecimento comercial popular, onde são servidas bebidas, lanches, tiragostos, belisquetes, e, eventualmente, alguns pratos simples, como esclarece mestre Weiss, que acrescenta que a origem é boteguino, diminutivo de botega, que, em italiano, queria dizer lojinha. Mas não sou eu que vou falar disso. Quem dirá melhor dele, nesse nosso Seminário Brasil-Brasis, uma atividade em que a academia procura surpreender, não a cultura feita, mas a cultura fazendo-se no cotidiano da realidade brasileira, quem vai dizer deles e de sua relação com a boemia, ou boêmia, como querem alguns, e o Bechala não me deixa mentir, nós sabemos que boêmia seria o mais correto, mas o mais usado é boemia. E aqui estão os três grandes especialistas, os nossos convidados de mais este encontro que a casa propicia, Carlos Lessa, Paulo Tiago, Sérgio Cabral, Hermínio Belo de Carvalho. A nossa conversa de hoje, aliás, a quem a academia agradece, sensibilizada, mas, em geral, os agradecimentos do Seminário Brasil-Brasis costumam ser situados no final. Eu voltarei a agradecer, tenho absoluta certeza. Começamos, então, com a nossa conversa desta mesa. Vejam aqui as cadeiras peculiares e as mesinhas redondas ou quadradas, num exercício de imaginação. Falará, inicialmente, Paulo Tiago, jornalista e doutor em antropologia, trabalha no jornal O Globo, é pesquisador associado do Laboratório de Etnografia Metropolitana, Lemetro, eu quase diria Lemetro, Lemetro, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o famoso IFIX da UFRJ. Foi o autor das primeiras edições do Guia Rio Botequim e defendeu dissertação de mestrado em antropologia sobre o tema Pendura essa, a complexa etiqueta na relação de reciprocidade de um botequim no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, escreveu artigos abrangendo o tema do botequim, da boemia e da importância desses estabelecimentos para a cidade. Atualmente, Paulo Tiago prepara a transformação da sua dissertação em livro. Com a palavra, Paulo Tiago de Mello. Obrigado. Para mim é uma dupla honra estar aqui. Primeiro, porque essa casa, para mim, é um templo, na verdade. Eu sou sobrinho do poeta Tiago de Mello e, desde cedo, aprendi a apreciar essa casa por tudo que ela representa e também é uma honra estar aqui ao lado dessas figuras que são referência, para mim sempre foram, o Lessa mais próximo, porque nós andamos compartilhando algumas mesas para discutir o assunto, essa é a nossa terceira mesa. E eu gostaria de começar dedicando essa breve apresentação aqui ao meu orientador e amigo, o professor Marco Antônio da Silva Mello, que é o coordenador do LeMetro. O Mello é uma pessoa que me ensinou a ser antropólogo, não pelas aulas em si, mas pela forma de ser, pelo estímulo que ele dá a você pensar e fazer etnografia, que foi o que me levou para o Botequim, com esse olhar da academia, e podendo fazer um contraste com o trabalho que eu tinha feito antes como jornalista no Rio Botequim. O Mello me falou uma vez, e eu acho que isso pode ser um ponto inicial da nossa discussão, sobre o banquete de Platão, que é uma tradução imprecisa. Na verdade, o título original é simpósio, e tem a ver com beber juntos, discutir e dialogar, e, em torno da bebida, mediados pela bebida. Isso, então, a gente pode ver que já está na origem da nossa cultura, e o que aconteceu com a modernidade foi que isso saiu do espaço privado da casa, porque, na Grécia de Platão, a ceia era servida antes, e depois os convívios se retiravam para o salão onde era servido o vinho, e aí sim tinha início os diálogos sobre a república, sobre... Enfim, sobre a república, não, mas sobre a cidade, a política, o amor e tal. E a gente vê que isso sobreviveu, só que na modernidade, no bar, nesse espaço público que tem dono, que é um... uma parte fundamental que vai surgir na cidade no momento em que ela se torna, uma cidade... As cidades se tornam cosmopolitas e começam a atrair essa massa de gente. O Rio de Janeiro, por exemplo, da Bela Epoca, a gente vai ver que o botequim vai surgir exatamente nessa virada do século XX para cá. Com a chegada de imigrantes, a libertação dos escravos, você tem uma massa de mão de obra em potencial vagando pela cidade em busca de prosperidade e você tem... Estão começando as indústrias, o comércio está vindo com força, e aí você tem essas casas que funcionam como uma espécie de desvio na vida desse trabalhador, ou dessa população pobre, que se coloca entre o lar e o botequim. Então, uma das representações que a gente vai ter do botequim é uma representação muito negativa, associada ao alcoolismo, associada ao ócio, associada ao desvio, perseguido pelas instituições, a medicina, com seu discurso sobre o álcool como uma doença social, desagregadora do lar, incapacitadora do trabalho, do homem para o trabalho, e a igreja, com os movimentos de temperança, contra o alcoolismo, contra a bebida, e, finalmente, a polícia reprimindo. Nesse início de século XX, o ócio era punido com prisão. Você podia pegar até quatro anos de cadeia se tivesse com violão. E, bom, então, essa representação negativa, ela vai perdurar durante muito tempo, até hoje, você tem essa visão sobre o botequim como um lugar, um espaço de desvio de malandros, ociosos, e tal. Mas acontece que o botequim também era o lugar onde essa população, esses trabalhadores, essa população de baixa renda, podia encontrar uma relação menos desigual. não que não houvesse hierarquia nas relações dentro do botequim, não que não houvesse etiquetas que você tem que cumprir, as relações dentro do botequim são complexas, elas têm etiquetas que você tem que seguir, e você tem hierarquia lá dentro também, mas você não tinha essa rigidez, você não tinha o seu chefe, o patrão, o capataz, o gerente, e ali você tinha um espaço onde você podia se relacionar com o outro de uma forma menos desigual, digamos assim. Isso também vai atraindo os intelectuais, vão atraindo jornalistas, vão atraindo poetas, músicos que vão participar desse... vão encontrar nesse espaço o cenário ideal para a realização desse simpósio, dessa conversa mediada pelo álcool, onde se estabelece visões de mundo, onde se discute qualquer... enfim, tudo que você possa imaginar, onde se reclama do patrão, se reclama da política, se reclama até da patroa. o Jaguar, que é um grande conhecedor desse universo, uma vez escreveu que ele passa mais tempo com o garçom do que com a mulher. A gente pode... É uma brincadeira, mas você realmente tem... E a minha pesquisa, que foi sobre um botequinho de Botafogo, me permitiu ver isso cotidiano. durante dois anos eu frequentei diariamente um botequinho, acompanhando seus fregueses, e pude constatar que é essa espécie de segundo lar que funciona o botequinho. Mas, como disse o Miyakoto numa conferência sobre a unificação ortográfica, as identidades são precárias e passageiras, mas elas são vividas como se fossem absolutas e eternas. Então, o botequinho foi mudando ao longo do tempo. Hoje nós temos uma outra coisa muito distinta dessa botica, porque o Aurélio já dá a origem do botequinho como um diminutivo de botica, botiquinha, que faz um certo sentido, porque quando você olha para os armazéns e as táticas que existiam, você vê ali realmente um cenário muito parecido com o que vai ser depois o botequinho. Então, você tem esse tipo de botequinho, esse tipo de cenário, mas, na verdade, essa ambiência que ocorre lá dentro, ela está muito ligada com a cidade, com a vizinhança, com a relação que se estabelece entre o dono, os fregueses, o garçom e os vizinhos, e você... Mas vai mudando ao longo do tempo. Nós tivemos vários momentos na história, se você for olhar a história do botiquim e pensar na Lapa dos anos 20, a repressão, depois no Estado Novo, depois, nos anos 50, surge Copacabana, com aqueles bares fechados, e depois você volta agora para a Lapa e você tem botiquins em redes, você tem botiquins que contratam chefes, assessores de imprensa, e que, eu não sei nem se poderiam ser chamados de botiquim, mas, enfim, há toda uma polêmica sobre isso, porque as pessoas que estão ligadas com botiquim antigo se sentem perdidas, vendo aquele seu velho botiquim desaparecer aos poucos para surgir uma outra coisa. Eu me lembro quando eu me formei em jornalismo, parte do trabalho do jornalista, ele continuava depois da redação, no botiquim. Isso era fundamental, você saía da redação e você ia para o Lamas, para o Capela, para esses bares que não fecham à madrugada, e porque ali continuava o trabalho de uma certa forma. Você ia encontrar colegas de outros jornais, você ia encontrar assessores de imprensa, você ia encontrar sindicalistas, enfim, tudo acontecia, ali surgiam pautas, ideias de pautas, você vendia ideias, você brigava com os concorrentes, com os rivais. Hoje em dia, você vai no Lamas e você não vê mais isso, você não vê mais esses jornalistas lá, porque a redação mudou, o jornalismo mudou, a intelectualidade está se apresentando de outras formas, a tecnologia invadiu esse mercado, a máquina de escrever saiu da redação e você tem hoje o computador, você não precisa mais fazer esses contatos que você era obrigado a fazer e que o bar servia como o cenário ideal para isso. então hoje você tem uma outra coisa, os jornalistas estão entrando na redação muito mais novos, eu vejo, são todos novinhos, 20 e poucos anos, 20 anos, na minha época você entrava na redação com 25, 26, você já tinha tido pelo menos uma desilusão amorosa, podia ter uma experiência de mais... e hoje em dia são umas crianças assim que mal bebem, e quando bebem, bebem socialmente. Então, o bar deixou de ser essa coisa fundamental na minha geração, que era a continuação do trabalho ali. Enfim, então, a gente está... eu não sei qual vai ser, para onde vai esse botequim, para onde ele caminha, mas eu acho que se a gente ver essa... dar uma olhada para essa panorama, vê que ainda estão, os boêmios ainda estão aí, e as discussões intelectuais em torno da mesa continuam com vigor, ainda temos botequins centenários que estão sendo tombados pela prefeitura, que eu não sei se... como é que você tomba uma conversa de botequim, mas, enfim, torna isso um patrimônio, mas, enfim... eu acho que fica essa apresentação meio caótica e genérica, mas deixar para os meus colegas falarem aqui. Muito obrigado, Paulo. Perfeito. Depois da perspectiva antropológica do Paulo, a palavra vai para Hermílio Belo de Carvalho, compositor, poeta e produtor musical, além de ativista cultural, na linha de valorização da nacionalidade, que vem de Mário de Andrade, Vila Lobos, entre outros. Foi um dos responsáveis pelo sucesso de Clementina de Jesus, reunindo-a com o violonista Turíbio dos Santos, estrela do musical Rosa de Ouro, que contou com a presença da grande dama do teatro de revista Aracicortes e outros nomes que constituíram o núcleo posterior de resistência ao samba, de resistência do samba, de Paulinho da Viola e Alto Medeiros, a Nelson Sargento e Jair do Cavaquinho. Como jornalista e cronista, atuou na revista da Música Popular, no Pasquim e na Leitura. Produziu centenas de programas para a rádio MEC e a ex-TVE, hoje TV Brasil. Hermínio teve parceiros ilustres, nada menos do que Cartola, Carlos Cachaça, Pixinguinha, Paulinho da Viola, Baden Powell, Dona Ivone Lara, Martinho da Vila, Zequete, entre muitos outros. À frente da Funarte, nos anos 70 e 80, criou e implantou projetos como o projeto Pixinguinha, que percorre o país, Núcio Rangel, de monografias que impulsionaria a desértica bibliografia da MPB e muitos outros. É conselheiro da Escola Portátil de Música de um instituto Jacó do Bandolim. Mantém um site cultural, réplica da oficina que ministrou na Escola Portátil de Música. Quase uma taberna da glória virtual. Publicou cerca de 20 livros, sendo que o último, Aporo Itabirano, revela sua correspondência com Carlos Drummond de Andrade. A palavra vai para Hermínio Belo de Carvalho. Eu estava mostrando aqui para o meu querido Sérgio Cabral um mapa que eu fiz dos bares que eu frequentei, tentando, mais ou menos, entender como seria a minha atuação aqui nessa mesa. Na verdade, eu tenho que passar, eu não sou antropólogo, não tenho nenhum desses doutorados, meu doutorado é a vida, o meu lar é o Boutiquim, mas não foi literalmente o Boutiquim a vida toda, eu não tive tempo, mas hoje me veio uma reflexão engraçada que eu falei com o Sérgio. O Vilarinho, por exemplo, que está aqui em frente, ele tem uma linda história, uma linda história. Eu estou com 77 anos e eu só vim e perguntava o Vilarinho quando nós fundamos uma sociedade que contestava na época da ditadura tudo que, sobre direito autoral, que ainda não havia o ICAD, havia sociedades que nos furtavam bastante e as nossas reuniões se davam aqui no Vilarinho. Depois que a gente acabou a reunião, tínhamos eu, Aldir Blanques, Gonzaguinha, Vitor Martins, Maurício Tapajós, vinhamos para o Vilarinho. Não era o Vilarinho do tempo em que ele era frequentado pela Aracide Almeida, Paulo Mendes Campos, pelo Lígia Clark. Fiz uma listagem aqui até porque tive esse trabalho. Aracide Almeida, eu acho que é 14. Aracide Almeida, Elisete Cardoso, Dolores Duran, Fernando Lobo, Antônio Maria, Vinícius de Moraes, Dica Vocante, Lígia Clark. Quer dizer, é um bar que pertence a um período da minha vida que gera a luta pelo direito autoral. Agora, existe um outro lugar, que é o meu berço, que é a minha vida, desculpe falar, é a experiência pessoal, que é a Taberna da Glória. A Taberna da Glória, eu morei ao lado da Taberna da Glória, praticamente, no Beco do Rio. Então, ir à Taberna da Glória era reencontrar, e depois eu tive essa noção histórica, era ver naquela mesa fantástica o Mário de Andrade se encontrando ali com as grandes figuras do modernismo e figuras iniciantes com o Fernando Sabino, que era um jovem, o Moacir Werneck de Castro, o Mignone. a Taberna também era o ponto de encontro do Noel Rosa com a Aracide Almeida, o ponto de encontro da Aracide Almeida com os grandes malandros que, o Camisa Preta, o Beanoite, gente assim, de alto carinho, e também era o meu ponto de encontro com a própria Aracide Almeida, íamos eu ali jantar com a Aracide, que ela adorava comer aquele franguinho, e eu ia também na companhia de Ismael Silva, parceiro do Noel Rosa. Então, o meu berço, o meu berço intelectual é um pouco a Taberna da Glória, é também o Lamas, que vim depois saber, meu Deus, foi frequentado pelo Sérgio Buarque de Holanda e toda aquela gente maravilhosa que o cercava, que eram os lugares onde essas pessoas trocavam ideias, as experiências e como acontecia com o Vilarinho. O Vilarinho já era engraçado, porque, na verdade, toda essa turma que frequentava o Vilarinho, eu vim entender isso depois, é que nós não tínhamos, realmente, passados 20 anos já, a turma da década de 50, que era a Aracia, a Dias Cavalcanti, aquela turma do Lígia Cláguez e tal, era uma turma que frequentava um momento em que o Vilarinho envia um auge. Era assim onde todo mundo, toda a intelectualidade se concentrava ali para beber, até o dia que houve uma diáspora muito grande em que o dono do Vilarinho, bom, tinha um mural em que todas as pessoas, o Neruda, inclusive, foi lá, autografava, escrevia poemas, o Di desenhava, e um dia o dono do Vilarinho, o novo dono do Vilarinho, querendo agradar a sua clientela, que ele só estava conhecendo ali, mandou pintar aquela parede. Acabou com tudo. O Santa Rosa. O Santa Rosa também. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. Exato. Então, quando nós chegamos ao Vilarinho, essa história já estava literalmente apagada. Já era uma outra geração chegando, que era a geração do que a minha, do Algir, e do Gonzaguinho, você está homem de 60, agora com 60, 70 anos de idade, e que não tinha nada a ver com essa coisa maravilhosa que devia ser, meu Deus, você ter naquela mesa, na mesmíssima mesa, você ter o Dica Avocant, você ter a Lígia Clark, você ter a Aracid Almeida, Elisete Cardoso, Dolores Duran, Antônio Maria, Fernando Lobo, todo mundo ali naquela mesa. Essa é a história. O Rio de Janeiro não vive sem os seus botiquins, seus restaurantes, que havia também essa denominação de boteco, botiquim, eu me lembro que até você falou em bodega, em Madrid, existe um gastro, La Bodega Bohemia, que é onde os velhos boêmios ainda se encontravam, e os velhos artistas se encontravam, e atuavam, inclusive. Então, os nossos botiquins, esses locais, como a Tabela da Glória, o Lamas, a Fiorentina, são espaços de discussão onde muita arte nasceu, muita, aqui no Vilarinho, praticamente nasceu a Bossa Nova, nasceu a união do Chico, do Carlos Jobim, com o Vinícius de Moraes, com o apadrinhamento, do grande Lúcio Rangel, que foi a pessoa que, na verdade, me colocou no curso da vida. Ele me pegou, porque eu tinha menos de 20 anos de idade, e botou para escrever, deixou, um aval do Manuel Bandeira, que eu entrasse para a revista de música popular, uma revistinha furreca que havia, aliás, furreca, ou o Mechetrefe, quando você chama Mechetrefe também, está na moda Mechetrefe. E eu vim a conhecer esse universo que era inalcançável para mim, um garoto de escola pública, que viveu a escola pública intensamente, e via esses lugares como lugares inalcançáveis, e eram inalcançáveis para o nosso bolso. Porque é verdade que o Bilarinho, na época que ele viveu esse esplendor, nós não tínhamos poder econômico para a prefeitura, não tínhamos ainda, tínhamos já idade, talvez um pouco da idade, mas dinheirinho para pagar o uísque, era farta mesmo, acho, não tenho certeza, nós não tínhamos. Então, a vida da gente está muito ligada a esses espaços de convivência, que eu vejo com muito carinho, vejo quando eu vejo lá no Fiorentina, vejo que puseram lá naqueles, puseram as assinaturas, preservaram, botando vidas, preservaram a memória daquelas assinaturas, o que elas tinham, o que elas tinham de história atrás delas, eu vejo, eu fico com pena ao mesmo tempo quando eu vejo, me lembro do velho Lamas, quando era ali, ainda na, no Largo da Lapa, não, o Lamas não, o Capela, que ainda era no Ferro de Ingomar, não é, Lessa? Não era Ferro de Ingomar? Lapa, na Lapa? Lapa? O Ferro de Ingomar era ali. Hidrolitol do lado, você chegava, pegava os pacotinhos de hidrolitol, botava, vamos lá, vamos lá, e era aquela coisa maravilhosa, tinha um ponto de bonde na frente, tinha um cinema ali, colonial, cinema Lapa, onde, aliás, canja essa que era o prato preferido da Clementina de Jesus quando íamos para lá de madrugada. Ou seja, cada história dessa está pontuada por lembranças tão fortes que eu vejo que a gente devia realmente, quando existe esse deixar para baixar a memória, memória, os bens imateriais e os bens imateriais, eu acho que cada um que pudesse escrever um livro, que pudesse contar essa história, como fez o Fernando Louro com o Vilarinho, ele contou a história do Vilarinho muito bem, ele se colocou como um personagem que viveu aquilo ali. Eu acho uma pena quando um espaço dele termina e não fica, não sobra nada, nenhuma fotografia. E, aliás, quando você falou dos novos tempos, da nova tecnologia, que vai nos afastando, vai fazer com que a gente começa a afetuar um pouco os botecos virtuais através da internet, você deixa de ir presencialmente a esses lugares e isso começa a ficar mais em casa, eu fico pensando assim, meu Deus, eu não tenho nenhuma foto da tabela da Glória. Mentira. Eu recebi uma foto maravilhosa de um amigo meu que tirou a foto da tabela no último dia de funcionamento, depois a desconstrução dela, lá sendo demolida, e me lembro até que quando eu fui, eu morava de perto, eu tinha, o dono da tabela, por eu ser um frequentador antigo lá e ser vizinho, ele tinha me dado de presente uma louça inglesa que ficava no banheiro, no banheiro dos homens, uma louça linda, que eu levaria para casa, teria até agora. No dia em que eu fui lá para pegar, o dono já tinha ido embora e o outro cara não quis me entregar. Então, eu só tenho na tabela da Glória o cardápio e tenho lembrança e tenho uma lembrança também de um outro lugar muito importante para ali sim, para a minha geração, já era acessível e disso nós temos faz. Foi o Zicartola. O Zicartola foi muito importante, uma vida brevíssima, foi de 63 a 65, não mais que isso. Eu conheci o Cartola em 62, 63, 63, o Zicartola inaugurou e em 65, quando o Roda de Ouro já estava assim no auge, o Zicartola foi baixando, foi baixando e foi perdendo espaço. E foi perdendo espaço e se perdeu a história do Zicartola. E outro lugar, assim, que uns botecos, ninguém sabe, que ficaram tão, tão lá no cantinho de certos lugares que você não ia ou deixou de ir por causa do perigo de perguntar ao morro, era a birosta da Efigênia do Balbino, que era o lugar onde nós íamos beber, íamos Cartola, Carlos Cachaça, a mulher dele, menininha, a Zicra, o Padeirinho, o Cartola, claro, era um lugar maravilhoso, uma cervejinha decente e a esposa do Carlos Cachaça levava sempre umas empadinhas, levava, às vezes, até, às vezes, um pisunto inteiro para ele ficar biscando lá tomando aquela cerveja gelada. O Rio de Janeiro é isso, o Rio de Janeiro é a memória que a gente tem nesses lugares, que nos trouxeram tantas convivências de luz, tantos poetas. Eu conheci no Lula das Vars, porque eu conheci Ferreira Goulart, sabe, você conhecia a sua licosta, na taberna, que eu bebi com minha querida Aracir Almeida, que, por sua vez, ela disse assim, eu perguntou, você alguma vez já bebeu com o Mar de Andrade? Ela disse, eu bebi, claro que eu bebi, com o Mar de Andrade, ele era meio uma tusquela. e essas são as memórias, entendeu? Eu fui para um outro viés, que é das experiências pessoais que eu vivi, que trouxe para cá, e eu fiz, poderia ter dezenas delas, que estão falando do tempo de vocês, porque não só o Zicartola, mas também o degrau, onde tinha o Carlinhos de Oliveira, o Marcos Vasconcelos, Luiz Reis, Luiz Antônio, olha quanta gente a gente foi conhecida nos bares cariocas. Quer dizer, se um dia eu pudesse ter na minha casa um pedaço, um lugarzinho assim como o Sérgio Cabral tem lá, na casa dele lá, ele fez o Boteco do Cabral, o meu Boteco seria um pouquinho a Taberna da Glória, seria um pouco o degrau, seria um pouco a birógica da Virgênia do Balbino, eu teria desses recantos, eu faria o meu recanto, que aí eu poderia contar, viver contando histórias de gente maravilhosa que me deu o prazer do convívio. Lamento sempre e digo sempre o meu querido Sérgio Cabral, nós devemos ser pelo menos dez anos mais velhos para ter o privilégio de conhecer pessoalmente um dos meus ídolos que é Mário de Andrade. E, digo mais, eu suponho, porque eu comemorava na Glória, eu vivia na Glória, na Virgênia de Júlio de Barros e entrava pela tabela com o garotinho, eu não sei porquê, sempre que eu lembro do Mário, vejo a foto do Mário, eu tinha a impressão que eu cheguei a vê-lo, era possível, que eu fugia muito de casa para ir por ali, para escapar pelas vielas da Glória e entrava pela taberna que era meu fascínio, a taberna me descia, um fascínio incrível. Por que não pensar que eu conheci o Mário de Andrade? Quem sabe, não é Sérgio Cabral? Muito obrigado a vocês. E hoje é íntimo dele. Obrigado, irmãos. Valeu. Valeu, valeu. Depois dessa memória afetiva e cultural, vai falar Sérgio Cabral, que agora, eu não tinha essa ideia, não, é a primeira vez que ele se apresenta como Sérgio Cabral Santos. Primeiro para mim, primeira vez para mim. Para mim é Sérgio Cabral, pai. Eu não sei que história é essa de Santos. Onde é que ele vai dar esse Santos para você? Que você é novidade. É, eu estou vendo botar meu nome todo. É a primeira vez que eu sou chamado Sérgio Cabral Santos. Eu sou da imensa família Santos. Eu vou fazer, já que estamos num clima de memória, eu vou lembrar aqui uma frase de um antigo âncora de programa, né? Flávio Cavalcante, que foi isso, produção? O que aconteceu? Você punha a culpa na produção? O que é que houve com a produção, dona Marta? Sérgio Cabral, Sérgio Cabral Santos. Então, você já fica sabendo que você... Pois é, pela primeira vez que eu chamava Sérgio Cabral Santos. Pois bem, Sérgio Cabral, sem o Santos, é carioca de cascadura, eu não vou dizer o que puseram aqui, que é uma descortesia, até porque nós somos da mesma faixa etária, vascaíno, pai de três filhos e avô, que privilégio, de dez netos. Dez netos. E eu tenho a carteirinha do MSN ainda, o movimento dos 100 netos. Jornalista desde 1950... Minto, eu tenho uma neta de sobrinho, uma neta de linha direta, eu ainda não cancelei a carteirinha de todo. Viu minha irmã, que está lá sentada, já protestou de longe. Jornalista desde 1957, Sérgio trabalhou em jornais e revistas do Rio de Janeiro e de São Paulo e em emissoras de televisão, como todos nós sabemos. Foi um dos fundadores do Pasquim, viveu heroicamente a vida do Pasquim, também sabemos. Escreve sobre música popular desde 1961 e é autor de dez livros que abordam o tema. Foi vereador durante três mandatos consecutivos, eleito depois para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, onde se aposentou. Escreveu vários roteiros de shows musicais e os mais recentes foram Sassaricando e Acunheces que Eu Vou, ambos em parceria com Rosa Maria Araújo, que ainda mobiliza plateias e plateias por esse Brasil. Foi produtor de discos quando dirigiu a gravação de vários intérpretes, entre eles, Cartola. Com a palavra, o meu amigo para meu orgulho, Sérgio Cabral. Muito obrigado. Sérgio Cabral Santos. Bom, eu vou entrar aqui na conversa, nas palavras do nosso queridíssimo Hermínio Bé de Carvalho, pegando a carona, porque ele lembrou que nós gostaríamos de ser dez anos mais velhos para ter conhecido mais de Andrade. e eu gostaria desse momento aqui, ao falar de bares e botequim, ter nascido cinquenta anos antes, para ter frequentado aqueles bares, aquelas confeitarias que eram frequentadas por Olavo Bilac, Emílio Menezes, e, se possível, os botequins, que o Lima Barreto também frequentava, porque, enquanto o Olavo Bilac e o Emílio Menezes iam para os bares para conversar, o Emílio Menezes para fazer trocadilhos, o nosso Lima Barreto ia para beber mesmo, ia para beber. Mas conversou muito. Muito, mas muito. Ele fez uma obra que me deixou apaixonado por ele, inclusive. E dessa geração, eu tenho faz cinco por vários, inclusive, pelo Lima Barreto e pelo Olavo Bilac. Olavo Bilac, porque o Olavo Bilac andou uma época que ele era tido como um sujeito, um quadrado, porque ele fez a campanha do serviço militar, essa coisa toda, e, no entanto, é nada disso. Era um sujeito espirituosíssimo, engraçado, um boêmio, uma figura maravilhosa. ele tem uma história que o Alvo Moreira contava dele, que eu gosto muito, que ele, uma vez, o médico proibiu de beber, e ele passou uma longa temporada sem beber, até que o médico liberou, liberou, e ele foi beber, não sei se na Pascual ou se na Colombo, lá daquelas confeitarias, examinou por qual bebida iria começar depois de tanto tempo, aí escolheu o vinho do Porto. E foi esse momento, solene, foi testemunhado por vários amigos que ficaram em volta da mesa vendo ele beber. Então, o garçom serviu o vinho do Porto, ele tomou, engoliu, aí perguntaram, que tal, eu assim, acabo de ouvir uma voz lá dentro do corpo dizer, muito obrigado. Era essa figura fantástica, ele era, era o cara que, depois que ele foi convocado para o Machado de Assis para a academia, ele passou a se chamar de imortal, ele dizia que, que sim, ele era imortal porque não tinha onde cair morto. E que, aliás, é uma piada que eu vi pela primeira vez, não por ele, fui saber depois que era dele, mas eu vi a primeira vez do Cartola, que eu vi uma menina do jornal do Brasil falar para o Cartola, Cartola, você é imortal, eu sei, eu não tenho onde cair morto. Aí eu pensei, depois, quando eu descobri que o Olavo Bilac tinha feito essa piada, eu pensei, das duas, uma, ou Cartola leu o Olavo Bilac, ou ele é tão espirituoso quanto o Olavo Bilac. As duas alternativas são verdadeiras. Mas eu acho, ele leu, aí eu descobri que ele leu, ele conhecia profundamente, aliás, porque citava poemas de Olavo Bilac. Bom, mas infelizmente não foi. em conversão, eu acompanho, mas aí como interessado na história da nossa boemia e do nosso Rio de Janeiro, acompanhei aquelas várias gerações boêmias, enfim, teve essa geração do início do século, século XX, mas a geração que eu gostaria de ter conhecido também, que eu não queria ter conhecido, ter frequentado muitos deles, eu conheci, é essa de que ele falou, que é o do Vilarinho, do Vilarino. Porque o Vilarinho, é bom lembrar aqui uma coisa do Rio de Janeiro que mudou. Na década de 50, essa turma do Vilarino e de outros bares, Lidador, de alguns bares do centro da cidade, Padelas, Exatamente, esse pessoal, na verdade, ele instituiu no Rio de Janeiro uma espécie de boemia vespertina, a frequência era tarde, e lá ficavam até sete, oito horas da noite para o trânsito, para não entrar no rush, não entrar no engarrafamento, pegar um trânsito melhor na hora de ir para casa. e, por isso, esse bar até se prolongava, o Vilarinho tinha até briga para fechar, tinha o Arim Barroso, o Arim Barroso exigia que o bar permanecesse aberto até nove, dez horas, porque ele teve compromisso antes na raia natural e ele não podia perder aquele uísque. estava péssimo, estava péssimo. O Arim Barroso, aliás, era uma figura importante nessa nossa história da boemia. Ele é o responsável pelo salvamento do Bar Luís. O Bar Luís que é um bar criado em 1887. O Lamas é mais antigo do que ele, o Lamas foi um pouco antes. O Rio de Janeiro já está com bar de supercentenários. E o Arim Barroso, durante a guerra, vários barres do Rio de Janeiro foram destruídos por causa de um suposto vínculo com a Alemanha ou com a Itália. Pois é, o Bar Luís... Sérgio, Sérgio, desculpa, não era bem suposto, não. Eles faziam pratos alemães extremamente Não, mas eu sei, não, não, não. Alguns faziam, o Bar Luís, o Bar Adolfo, que chamava Bar Adolfo. O Bar Brasil, Glória Nacional, fazia a fucheletra defumada de fumada de porco. Mas eu sei que eu viajei pela Alemanha inteira como convidado atrás de uma salada de batata que pudesse ser comparada com a salada de batata do Bar Luís. E não encontrei. Pois é, mas é assim nós... Então, mais uma vez, a Europa se curvou diante do Brasil. É isso. É isso. É isso. Mas houve uma tentativa de quebrar o Bar Luís, que se chamava Bar Adolfo, que não tinha nada a ver com Adolfo Hitler. Era apenas uma coincidência. Adolfo nem era o dono, era o tio do dono, uma coisa assim. E os estudantes foram para lá para quebrar. A sorte do Bar Adolfo e mais tarde do Bar Luís foi que o Arie Barroso estava lá tomando cerveja. E quando eles chegaram para quebrar, o nosso querido Arie Barroso subiu à mesa e fez um discurso. O Arie Barroso adorava fazer discurso. Adorava. Ele foi, inclusive, vereador. E fez um discurso dizendo que não, que aquele bar é um bar tão brasileiro como tal, como nós. E salvou o Bar Luís, que por via da redúvida deixou de ser Bar Adolfo e passou a ser Bar Luís. Mas os bares, o Zeppelin, por exemplo, os Jangadeiros, eram bares que tinham nomes alemães, nomes assim, esses bares foram, ficou, ficou. Ficou, mas foi ameaçado. Foi ameaçado, foi, foi... O Bar Lagoa também foi ameaçado. É. É, o Bar Lagoa também, o Bar Lagoa também foi, foi, também foi ameaçado de quebrar. É, bom, eu estou falando nisso, eu não sei por que que eu me mentiria a falar de Jangadeiros e Zeppelin e tal. Conversa de bar. Por quê? Tem conversa de bar, né? Conversa de bar, porque eu queria dar uma ordem e tal, mas não consegui. É, mas o fato é o seguinte, eu não consegui pertencer àquele grupo que frequentava o Vila Lago à tarde, porque, na época, eu tinha 15, 16 anos. E, se eu tivesse já 20, eu não teria menor importância, né, porque eu não teria condições morais, intelectuais e tal, sociais, de frequentar aquele bar com aquela gente toda. E eu percebi isso até quando eu me tornei admirador, né, tiet, na linguagem artística, de certas figuras, eu passei a cercar essas figuras através de amigos e tal. Por exemplo, Ari Barroso. Ari Barroso foi o cara que inventou a Fiorentina. A Fiorentina é barro de artista desde a década de 1950. E quem inventou isso foi Ari Barroso. E, por causa dele, as pessoas passaram a frequentar o Bar Luiz e o Ari Barroso, frequentou até a morte, né. E eu escrevi uma biografia do Ari Barroso e várias histórias que eu colhi dele foram histórias vividas na Fiorentina, ao lado de outros. Aliás, uma dessas histórias, para você ter uma ideia do Ari Barroso, o Ari era... ele era muito engraçado. O mau humor dele era muito engraçado. Ele era muito mal humorado e as pessoas até provocavam o Ari Barroso para que ele... ele adorava falar mal de todo mundo, inclusive dele. inclusive dele. E na Fiorentina, isso uma vez, o Aloysio de Oliveira, uma grande figura, compositor, produtor, enfim, vivia muitos anos nos Estados Unidos, o Carmeiranda, etc. O Aloysio de Oliveira me contou que estava uma vez na Fiorentina, foi fazer xixi e chegou o Ari Barroso e começou a fazer xixi ao lado dele. E o Ari Barroso falou Aloysio, você vê essa vida, a gente fica velho, é um horror. Você sabe que antigamente, isso é enquanto fazer xixi, antigamente, eu urinava, eu mijava ali na praia, na areia, e escrevia meu nome inteiro com a urina. Ari Evangelista Barroso. Agora que eu estou velho, não consigo nem mexer essas bolinhas na fita linda que estou aqui. Ele era, ela, mas é uma das histórias lá da Fiorentina que ele tinha. Aliás, a Fiorentina, depois passou a ter várias, muitas histórias, uma delas eu presenciei que foi com um repórter que havia no Jornal Brasil, aliás, muito bom repórter, morreu o jovem, que era o Luiz Carlos Sargento. Luiz Carlos, você bebia muito, morreu o jovem por isso. Ele estava lá e estava o Vinícius de Moraes com um grupo de americanos, um grupo de americanos, inclusive parecem uma secretária do Kennedy, o Kennedy era o presidente na época lá dos Estados Unidos. E o Luiz Carlos Sargento, ele passou pela mesa, quando viu o Vinícius de Moraes falando, falando com o inglês ali, ele parou, virou para ele, olha, vocês podem vir aqui e roubar nossas riquezas, explorar o nosso trabalho, agora o nosso poeta vocês não levam não. E pegou a cadeira e arrastou. Até o... E o pobre do Vinícius, peraí, não conseguia sair, foi arrastado lá. Esse foi um dos episódios que eu vi lá na Fiorentina, que era o lugar onde eu fui durante muito tempo, você vê que a boemia também é uma coisa produtiva. Em busca de trabalho. Porque eu sempre fui jornalista, sempre vivi disso, e era... Eu trabalhava em jornal, mas tinha uns cachês que podia ganhar na televisão. Na época, não sei se vocês sabem, a televisão pagava, porque hoje não paga. Hoje, quando tem a Globo e tal, os outros não pagam. E eu ia lá para ver se o Barbosa, Fernando Barbosa Lima, Maurício Scherma, aqueles produtores de televisão, estavam lá, porque sempre diziam, ah, Serra, foi bom te encontrar, tem uma coisa, um programa que eu vou fazer, preciso aí, faturavam uma graninha lá, e era a Fiorentina, era o meu local de trabalho. E foi lá que aconteceu a coisa mais estranha da minha vida. Eu fui a contar diariamente a Fiorentina, mas aconteceu a coisa mais estranha. Eu, uma vez, eu trabalhava muito, eu trabalhava em três jornais, ainda tinha, ainda me virava nessas televisões e tal, e, uma vez, eu fui lá para jantar e pedi um chopp. Aí, tomei, tomei uns dois chopps. E aí, me deu sono, eu, porra, dormi, dormi na mesa. Dormi. Quando acordei, estava na minha cama no Engenho Novo, onde eu morava. eu falei, cacilda, o que que houve comigo? Bom, aí, voltei à Fiorentina, no dia seguinte, aí o Sérgio Noronha, o jornalista, é que me falou, eu perguntei, como é que eu fui parar em casa, onde e tal? Aí o Sérgio Noronha falou, pois é, eu ia embora e resolvi te acordar. E eu fui, tentei te acordar e não consegui, mas fui, arrastei você até o táxi e perguntei, tem alguém aí, sabe onde você acha que a Abraão mora? Aí um cara, eu sei. Então, me jogou lá no banco de trás e eu acordei na minha cama, em casa. Agora, como se eu paguei? Eu não sei mais nada, não sei como eu entrei em casa, eu não sei mais nada, não sei mais nada. Foi a coisa mais misteriosa da minha vida. Não, não, foi, não me apalabou, até porque eu já, eu sou normalmente de beber muito mais, até porque chope para mim é guaraná, eu sou cachaceiro, eu não sou, eu não tenho vergonha de falar que bebi, não, mas eu não, nesse caso, eu não bebi, eu não bebi, bebi um chope só. Depois eu passei a frequentar, claro que eu continuei a frequentar várias coisas, eu cozinha os bares aqui que o nosso Emílio citou, é claro que eu conheci, até a Torentina, nós, os encartolas estavam lá diariamente, na Mangueira, a Mangueira só tinha o conveniente de você marcar com o cartola, ele marcava sempre, você queria conversar com ele, ele marcava oito horas da manhã, então já era chato você sair de casa, está oito horas da manhã, e às oito da manhã, ele nos chamava para acompanhá-lo num conhaque e numa cerveja, não é? E eu falava, mas cartola, essa hora, ele falou, essa hora é cedo para você que acordou agora, eu acordo quatro horas da manhã todo dia, então já estou acordado há muito tempo e tal, não é? Mas, mas outro bar que depois virou também, ih, rapaz, não vi a hora, acho que já passou? Não, só o que não faço, não faço, então vou terminar rápido, rapaz, só para falar do Antônios, o Antônios, é porque o Antônios, eu morava no Leblon, e eu frequentava o Antônio também diariamente, e tanto quando eu saí da cadeia, o primeiro lugar que eu fui foi o Antônios, onde eu fui recebido por champanhe, pelo Manolo, que foi a glória, e no Antônios, era uma, esse foi chamado até de barra de intelectual, porque realmente frequentavam as pessoas que frequentavam lá eram fantásticas, eram, além do pessoal da música, escritores, aliás, lá, Carlinho estava lá diariamente, você morava lá, Carlinho morava lá, foi lá que eu vi um dos debates mais curiosos do mundo intelectual, uma vez, o Di Cavalcante deu um supapo na cara do Rubem Braga, porque eu não vi, quando eu cheguei já tinha ocorrido isso, mas eu fiquei impressionado, porque o cara batendo o Rubem Braga, Rubem, como é que faz isso no Rubem Braga? Eu falei, Rubem, o Di já não estava mais lá quando eu cheguei, eu falei, Rubem, o que houve? Como é que esse cara que bateu, de Cavalcante? Aí ele falou, eu também não entendi, por quê? Ele sempre falou, ele sempre insinuou para mim que a mãe dele tinha alguma coisa com o Laura Bilac, sempre insinuou que eles eram muito amigos, a mãe dele era muito amiga do Laura Bilac, ele sempre falou isso. Aí eu fui insinuar também que ele era afim do Laura Bilac e ele me deu um soco. Ele me deu um soco. Ele me deu um soco. Bom, então com essa história eu encerro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio Santos. Vai falar Carlos Lessa. Carlos Lessa formou-se em Economia pela Universidade do Brasil, é doutor pela Unicamp, é professor emérito da UFRJ, onde continua em atividade nos cursos de mestrado e doutorado em Engenharia de Produção na COP. Nacionalista, republicano e otimista, Lessa costuma se descrever em duas frases. Sou um professor e gosto do que faço. Assim embaixo. Foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente do BNDES no início do governo Lula. Autor de 15 livros e inúmeros artigos e publicações sobre a economia, sobre o Brasil e sobre o Rio. Cultura, arte e tradições feminenses. Rio de Janeiro, panorama sociocultural. O Rio, penso o Brasil. Apaixonado pelo Rio, restaurou sobrados de valor histórico no centro, onde funciona uma brasserie, uma livraria, um botiquim, contribuindo para revitalizar a área que vem se tornando um promissor polo de cultura e gastronomia. Mais recentemente, associou-se ao seu filho, o músico Rodrigo Lessa, para, aspas, inventar, aspas fechadas, um lugar de música, alegria e gastronomia. O casarão a menos resedar no catete. Nesta mesa que fala de botiquim, boemia e intelectuais, o professor Carlos Lessa. Muito obrigado por estar nesta mesa. Eu me confesso absolutamente deliciado com as três intervenções que já foram realizadas e, ao mesmo tempo, um pouco intimidado sobre o que é que eu posso dizer que tenha sabor. Sabor, eu não sei se tem, mas eu vou dizer o que eu acho que eu posso dizer. E, como todo e qualquer professor, eu tenho sempre o vício de tentar perceber um pouco de onde vêm as coisas, um pouco como é que elas estão e quais as potencialidades que ela mantém para o futuro. Então, eu, em busca das raízes do botiquim, eu não consigo deixar de lado as duas mais fortes influências sobre o rio dito imperial. A influência cultural francesa de um lado e a influência cultural inglesa do outro. Vocês vão dizer por que a francesa? Por uma razão muito simples, porque o povo não tinha nenhum acesso ao que as famílias faziam, suadezã e metade do francês, que era o salão no qual o piano expulsava o violão para a cozinha. E era no salão que, supostamente, a elite empresarial conversava, trocava ideias e exibia habilidades. Se eu tentar pensar coisas aparentemente díspares, como Aleijadinho, Ouro Preto, Tutu com Feijão, Cheio de Minas, Pixinguinha, Carmen Miranda, um monte dessas figuras que foram aqui tratadas com carinho e com respeito, respeito no bom sentido da palavra. Todas essas coisas têm um denominador comum. O denominador comum é o grande fiasco do Belle Époque, a desmontagem da ideia da Europa como portadora de progresso e civilização e o olhar dos brasileiros fazendo uma segunda descoberta do Brasil. eu classifico Olavo Mirac fundamentalmente como um grande defensor da lei de serviço militar obrigatório, certamente uma instituição da Revolução Francesa fundamental. Eu verifico que figuras como Pixinguinhas, Cartolas e Cartolas, todos os nossos músicos populares passaram a ter uma enorme valorização pelos intelectuais. Eu quando penso que Sérgio Arte Holanda ficava batendo papo com Pixinguinha, nos anos 20, eu acho que tudo isso é, como posso colocar, são percepções do que é o Brasil. Agora, o botequim, como botequim, em primeiro lugar, eu vou ser muito sincero com vocês, algumas das coisas que vocês ficaram com botequim para mim não são botequim. Botequim bebe cachaça, você põe no pé do chão pó de madeira para absorver o quê? O pro santo, que todo cara pega a dose de cachaça, dá uma porquinha pro santo e vira o pó. e aquele pedaço onde as pessoas bebem em pé, obviamente não estão tendo conversas intelectuais, estão tomando uma caninha mesmo. O pé sujo, o pé sujo, o pé sujo, o pé sujo, vende a cachaça, que uísque é o quê? Pode ser que tenha lá umas duas ou três garrafas de uísque envelhecendo lá em cima que um esperto qualquer vai num dia que o cara está com pouco de gelo e compra barato. É, eu conheço gente que já fez isso. Eu, como era nacionalista, desde o primeiro momento detestava o uísque. Sempre detestei o uísque. E, para falar a verdade, eu não classifico esses que vocês estão colocando não, aqui, como botiquinho. Blocage, bebeu uísque. Tudo bem, respeito. E aí eu vou para a influência inglesa. não continuo insistindo nisso porque ninguém disse aqui que esses bares são com botiquins. Eu não disse isso. Eu falei em vários lugares que não são botiquins. Eu falei em Boemia. Não, Boemia você tem toda a razão. Legal, dá licença. Ninguém classificou isso de botiquins, só para você ficar bem claro. Eu estou querendo pegar o diabo do botiquim em estado quimitamente puro. Eu sou de cavalcante, eu sei o que é botiquim. Pois é, pois é. Esse botiquim quimitamente puro, eu acho que ele é extremamente interessante como objeto de observação antropológica. Uma opção de coisas. Talvez a primeira delas e mais engraçada de coisas para mim é o sincretismo do português e junto com os petiscos ditos portugueses vai agregando o estirra, o pastel, a pizza e pega até as coisas e faz tudo, o cheeseburger, etc. É muito engraçado o cardápio do botiquim. Eu estou chamando esse botiquim de outro. Botiquim, 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 botiquim. Esse botiquim faz o cardápio que é um pouco a coisa do Brasil. Manda que eu como. Nessa história do manda que eu como, eu gostaria de chamar a atenção de um traço para o botiquim que todos nós, nós aqui dessa mesa, então, teríamos a tendência a, de certa maneira, não sublinhar muito. Mas o botiquim é uma instituição hipermachista. Era um local maravilhoso para quê? Para círculos masculinos de grande confiança no recíproco, dizer o que queriam dizer, serem autores sem publicar. Aliás, essa coisa do autor que não busca o reconhecimento pelo que diz Nem, é muito interessante, é dominante na piada, a piada quase sempre não tem autoria. Eu acho, eu acho a piada, é também um exemplo de reciclado espetacular, não é? A mesma piada atravessa séculos, vai sendo reciclada com desenvolvimento tecnológico, político, social, mas, é, hã? E verbal. E verbal. É interessantíssima a reciclagem da piada. Mas eu penso que o círculo que se forma no Botiquim, e se forma mesmo para valer, e tem fidelidade entre si, tem rituais, tem códigos, tem uma característica extremamente interessante. É um espaço livre e democrático para todos que são aceitos naquele círculo. Estão com o direito de escutar tudo e de ver tudo. e um pedaço do que dizem é o que no passado se chamava feicinino, ou seja, é o espaço que diz respeito, inclusive a explicação dessa coisa vespertina, em que cidadãos rompiam, saiam do círculo para fazer alguma coisa não publicável propriamente, e os demais eram perfeitamente solidários para dizer que ele passou a tarde ali. era uma fonte de habeas corpus masculina, eminentemente masculina. Então, eu tenho, eu tenho, eu tenho a impressão que a cultura inglesa trouxe para o Brasil algumas coisas, mas não trouxe para o Brasil o clube inglês, trouxe para o Brasil o clube de esporte, não é isso? E o clube de esporte é um sucesso absolutamente colossal. Começou como regatas, que era um esporte de elite, mas foi o futebol por suas facilidades que se impôs, não é certo? E também impôs como criatividade. Eu diria a vocês que tanto a onda do futebol, quanto a onda do botequim, quanto a onda da música popular brasileira, quanto a onda da pintura em que Tarsísio valoriza a curva da mulata, ou a Tarsila vai buscar figuras do ideário indígena, o de Portinari deforma o pé do trabalhador do café para mostrar o sofrimento daquele camponês. Tudo isso é uma enorme explosão de brasileiros. Eu acho que o Botequim faz parte dessa brasileira. Faz parte e alguém usou aqui uma expressão que eu gostaria de ter usado. Esqualho da literatura existente. Ele é muito mais referência do que cenário. É muito mais referência do que cenário. É interessante como o Botequim é um espaço de sigilo, porque não produz memórias. Não produz memórias. Memórias do Botequim. A delícia nessa mesa foi exatamente ouvi-los falando componentes extremamente interessantes. Eu tenho certeza que vocês têm centenas de horas de depoimentos maravilhosos sobre o Botequim. Mas o Botequim como tal não é um objeto muito visitado pela antropologia brasileira, não é assumido com muita relevância nas discussões sobre a formação e a difusão das ideias na cidade. E eu estou absolutamente convencido que ele é um laboratório experimental sem risco, porque os que ouvem, ouvem, podem se apropriar, dificilmente se apropriam diretamente, podem se apropriar indiretamente em momentos muito distintos daqueles que você escutou, mas é um espaço onde é possível visitar e revisitar todas as dimensões das biografias individuais, coletivas, sociais e mundiais. Pelo menos em tese é o espaço em que você pode dizer o que quiser dizer, inclusive se for uma besteira. Não tem problema nenhum. A besteira é livre. É uma das coisas bonitas do Butchim, você não é obrigado a representar ninguém, nem si próprio. Pode simplesmente dizer, hoje eu estou de saco cheio, vou encher a cara, ponto, e enche a cara. Hoje eu não estou afim de ouvir a tua voz, vou pular para aquela mesa e de lá para ouvir a tua voz. Eu não quero dizer que isso está acontecendo, mas pode acontecer sem nenhum espanto. Agora eu fico me perguntando qual é o futuro do Butchim. Primeiro, eu direi, deixa de ser um espaço reservado dos homens. Eu tenho notado cada vez mais círculos de mulheres que, fim da jornada de trabalho, vão beber cerveja em Butchim. Eu acho que essa entrada das mulheres em Butchim terá implicações magnas sobre um grupo de vocábulo que eu, pessoalmente, considero ameaçada de extinção, que são os palavrões pessoas. Porque o palavrão não é o seu contínuo, é a sua entonação, é a sua oportunidade, é a sua virulência ou não virulência. O palavrão pode ser até uma declaração de amizade entre dois machos praticantes. Só que, não, não é que a mulher não possa fazer isso, ela pode fazer isso, mas o problema não é esse, o problema é que isso é feito pelos homens nos Butchim com uma soltura total, completa e absoluta. Pode ser que as mulheres venham a fazê-lo e, se o fizerem, o Butchim será a última trincheira do palavrão, porque o desenvolvimento da tecnologia está conduzindo o palavrão à obsolescência, cair o sistema, mas o sistema não tem nem pai, nem mãe, nem nenhum desvio sexual conhecido. Então, você não pode xingar o sistema. Você está na fila, é o quarto a ser atendido, cair o sistema, cair o sistema, pronto, e agora? E agora, o que você faz? Então, eu acho que a academia devia fazer um catálogo dos palavrões todos e segurar esse catálogo com muita importância, porque é um registro para o futuro. Está já? Tudo, 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 tudo. Ai, então, maravilha. Ainda bem, não é? Ainda bem, porque vão entrar em... Como? É, é porque eu, por exemplo, como professor, eu estou percebendo que imprimir e apagar vão desaparecer do Iliado, vão ser tu print, printar, e vai ser deletar. Tu print, tu deletar. Coisa que me bota irritadíssimo para encontrar, mas terminou. Eu queria dizer a vocês o seguinte, e só para completar, eu acho que o Botequim tem se incorporado como categoria dentro de um movimento que nós mapeamos essa segunda grande descoberta do Brasil, aonde estão, está, todo o início da lenda do Botequim. e quero dizer a vocês, que eu não acredito que o fast food com ar-condicionado tenha a possibilidade de acabar com o Botequim. Não, creio, consigo. Resistiremos, resistiremos. eu tenho quase que absoluta certeza que resistiremos e teremos as nossas colegas femininas fazendo mesas também dentro do Botequim, florindo o Botequim. eu acho que é uma instituição que padeceu muito do machismo, foi uma projeção machista, mas que agora está à disposição das mulheres e elas começaram a ocupá-los com brilho. Não, tomando cerveja, isso tem um problema patrimonial que deve ser discutido com cuidado, porque nós homens nunca nos incomodamos tanto com efeitos circundários da cerveja. E é bom que elas pensam um pouco, mas, de qualquer maneira, muito obrigado, desculpem por... Obrigado, Carlos Lerça. O acadêmico Cícero Sandroni, vou te dar a palavra, o acadêmico, só um instantinho, o acadêmico Cícero Sandroni, que com a sua pontuação garantiu aqui o ar de conversa de Botequim, tem todo o direito agora a se pronunciar por gozo. Fale. 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 Cadê o microfone? O microfone, o que eu chamo? Uma palavra, Cícero Sandroni. Fale. Obrigado. Mas, depois dessa maravilhosa mesa aqui em que ouvimos tudo o que deveríamos saber sobre o Botequim, eu não resisto a dizer alguma coisa. Talvez porque eu tenho almoçado hoje em um dos últimos Botequim do Rio de Janeiro, que é aqui o Bar Academia, aqui do lado. E, Carlos Dess, eu comi uma rabada com agrião e polenta maravilhosa, acompanhado de duas caipirinhas e uma cerveja. Bom, então, por isso que eu estou aqui um pouco animado. Só para dizer uma coisa. não, não, eu não preciso a você. Quando, quando a perseguição da ditadura, eu tive que ganhar a vida fazendo projetos. E aí me encomendaram um superprojeto de matadouro que deveria ser aprovado pelas legislações sanitárias do mundo inteiro. E eu fui visitar o Castelhense, que na época era o melhor do Brasil. Aí o diretor de comercialização lá me disse o seguinte, tudo nós exportamos, menos o rabo. Agora, aí eu perguntei por que o rabo? Porque o mercado do Rio de Janeiro paga pelo rabo do boi o que nenhum mercado do mundo paga. E aí eu fiquei orgulhosíssimo com o Carioca. Comemos todos os rabos de boi. É um negócio fantástico. Fantástico. Mas olha, na Espanha, na Espanha comem muito rabo de touro e na França o queijo de bife. E aqui a nossa rabada é maravilhosa. Mas então eu vou dizer uma coisa. Mas essa conversa do Butin, que tem sido também uma das minhas preocupações, que isso se perdeu. Isso é um patrimônio imaterial perdido. Mas alguém recolheu. Alguém recolheu. Então, eu vou citar três livros que se recolheram. Edmundo, Edmundo, o Rio de Janeiro do nosso tempo. Luiz Edmundo. Luiz Edmundo. Luiz Edmundo. São quatro volumes, agora publicados. Tem tudo quanto é conversa de botiquim ali. Tem muita conversa, especialmente do Lamas, dos lamistas. Segundo, Brito Broca, a literatura em 1900. Tem muita conversa de botiquim. E, Lima Barreto, tem pelo menos dez páginas do livro do Austrálise de Ataíde, da biografia, de conversas do Lima Barreto com Ataíde. Lima Barreto falando mal do Machado de Ataíde, do Coelho Neto, e dizendo, olha, você tem que deixar de ler esses caras, que esses caras são do passado. Enormes palavras do Lima Barreto ali registrado. Quer dizer, que aí tem três fontes. Vamos procurar outras. Mas só um instante, só, eu estou chato, eu recomeço, mas o Lima Barreto, ele falava mal do Machado de Ataíde, mas quando ele morreu, foram ver a biblioteca dele, estava cheio de livro de Machado de Ataíde, tudo anotado, ele era admirador do Machado de Ataíde. Não, 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 ele, nas palavras dele e nos depoimentos dele, ele espilaprava o Machado de Ataíde. Machadinho, para ele, era um horror. Coelho Neto, então, era o Anátoma, era o Diabo. Era só isso, senhor coordenador, não quero interromper mais. Obrigado, Cícero Sandrone. Imaginem, imaginem se essa conversa de Putiquim obedecesse a regra e fosse, e as palavras fossem regais. Obrigado às alibações alcoólicas. Imaginem onde nós não chegaríamos, porque o Paulo Tiago, numa perspectiva antropológica, remeteu, no mínimo, a Platão, ao banquete, melhor dito, simpósio, aprendi esta aqui com você, para dizer da evolução, dizer que conversa de Putiquim é coisa antiga, quer dizer, os gregos também praticavam. Tratou das origens do Putiquim, nos levou aos começos do século XX, lembrou a conotação negativa que o vincula a álcool e repressão, e ficamos sabendo que Putiquim cultiva etiquetas e hierarquias, que ele não sabia, frequente, vai ver que tem mesmo. E, sobretudo, que o Putiquim, como era o propósito desse seminário, é um espaço de reflexão, o que ficou provado nessa conversa de Putiquim. E, por fim, ele inseriu o Putiquim na dinâmica da cultura, o que é, obviamente, muito importante. deixou uma advertência para nós, no sentido de que os filólogos também divergem, porque ele fez a referência à dupla etimologia da palavra Putiquim, em que o Ice tem uma explicação, a do Aurelio é similar, porque, afinal de contas, a origem comum era a bodega, e a bodega veio da botega, então, eles discordavam convergindo. Hermínio Belo de Carvalho, com ele, nós revisitamos os grandes artistas e criadores do convívio botequinesco. Ele assinalou também o Putiquim como agência cultural fundadora. Lembrou os agentes da cultura popular que se congregam nesta agência, agências como Vilarinho, a Taverna da Glória, o Lamas, a Fiorentina, agências, naturalmente, de cultura popular, agências culturais de uma dimensão da cultura. Mobilizou a nossa memória nostálgica de figuras marcantes de nossa arte e nossa, desculpem, nossa dos além 70. E foi categórico. O Rio de Janeiro não vive sem Botequim. Situou o Botequim como centro mobilizador do Rio, do Brasil. O Rio, uma desta parte, continua sendo o tambor cultural do país, os paulistas que me perdoem, e também fez um delicioso percurso biográfico com a contribuição prestimosa de Cícero Sandrone. Sérgio Santos, desculpe, Sérgio Cabral, relacionou os grandes do passado que eram frequentadores assíduos de Botequim. Citou especificamente Lima Barreto, Emílio de Menezes, Olavo Bilac, com destaque de Olavo Bilac, e nos brindou com deliciosas histórias vinculadas ao espaço do Botequim. Destacou a geração que aurificou o Vilarinho na década de 70, lembrou a boemia vespertina oriunda das dificuldades do trânsito, perpassou o Botequim e histórias, entre estas a do Fiorentina, a do Barluís, destacada a ação de Alibarroso. Carlos Lessa nos trouxe as raízes do Botequim, lembrou as raízes francesas e inglesas dos tempos imperiais, e o contraponto que o Botequim representa nesse processo nos disse da desmontagem da Belle Epoque, um certo arpejorativo para a própria, em favor da emergência de uma identidade cultural brasileira fundada nas raízes populares. Situou o conceito do termo Botequim estrictocenso, e como o pé sujo e com as características próprias do Botequim, o Botequim evidentemente evoluiu, até porque serragem de madeira é uma coisa hoje mais rara, raríssima, explicou o Botequim à luz do sincretismo do português e de outros povos, destacou o hipermachismo do Botequim, sei não, as meninas estão frequentando e a liberdade verbal também já está bastante presente em lábios mulheristas, em lábios femininos, não é verdade? Algumas que falam bolhas e até são os verbos. Certas vírgulas, então, são terríveis. Lembrou os rituais que presidem o espaço do Botequim, espaço livre e democrático, de altíssimo nível de democracia, com relações próprias e acentuou com muita ênfase a relação entre Botequim e brasilidade. Assinalou o caráter de referência que se vincula ao Botequim, de referência cultural, e que aí fechou com tudo o que foi dito aqui, justamente na linha que era a linha de força deste seminário, a vinculação entre o Botequim, a boemia e a reflexão intelectual. Acredito que o Seminário Brasil-Brasis sobre esse tema não poderia ter sido melhor. Agradeço, a academia agradece a participação de Sérgio, de Hermílio, de Lessa e do Paulo Tiago. E eu convido a todos para os próximos eventos da Casa. No dia 25 de outubro, o último Seminário Brasil do ano de 2013, quando falaremos de jogos e educação, presente e futuro. No dia 30 de outubro, terça-feira, 17h30, um ciclo, começa um ciclo de conferências que me parece bastante atual, bastante oportuno. É uma pergunta. A crítica sobre suspeição, a crítica literária, no caso. A coordenação é do acadêmico Ivan Junqueira, a primeira conferência será do acadêmico Eduardo Portela sobre a teoria literária em questão. No dia 31 de outubro, quarta-feira, às 17h30, a Academia comemora o centésimo décimo aniversário de Carlos Drummond de Andrade com um recital de poesias denominado Sete Vozes de Drummond, roteiro, direção e interpretação do acadêmico Antônio Carlos Sequin. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.